Olá galera, beleza? O seguinte gente, o vídeo de hoje vai ser revelando as coisas que eu, assim, revelando algumas coisas que você tem tão em dúvida, beleza? E o seguinte gente, essa é a revelação que eu vou revelar, é bem difícil. E o seguinte, primeiro vamos logo, deixa um like, deixa um like no vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para receber todas as novas, porque é meio dia 54 e eu posto todas as duas horas. A verdade é que eu posto mais vídeo demais de hora nenhuma, pode qualquer horário. Mas é o seguinte gente, a primeira é, o seguinte, me siga no Instagram, e eu tentando bem informar, então eu vou começar lá por vídeo, né? O seguinte, a primeira é, Vitinho, você está namorando sim ou não? Valeu, é o seguinte, eu estava namorando, mas não estou mais, então, isso é provável que nem junto eu estou mais, nem junto eu estou mais, beleza? Então vamos para a segunda, só quatro só, beleza? Então a segunda é, Vitinho, suas estrolagens são fake ou são verdadeiras? Olha, é o seguinte, minhas estrolagens são verdadeiras, são verdadeiras, galera. Cada pessoa que chega aqui, eu trolo, eu vou lá, combino com algumas pessoas e estou a trolar outra pessoa, sendo que a pessoa não sabe, entendeu? Tipo, eu combino com o Rafael, para poder trolar a Eliabe, aí eu chamo ele, eu falo para ele, eu poderia trolar a Eliabe, ele vai lá e trola a Eliabe, e pronto. Ele fica maravilhoso, é o seguinte, e quando sai uma trola de trás da outra? Ah, Vitinho, isso é possível sair da trola de trás da outra, mas a gente tenta fazer o máximo para a pessoa acreditar, porque também a outra pessoa já está sendo, a gente já combinou com a outra pessoa, então vai ficar mais forte, entendeu? O seguinte, a terceira galera é, Vitinho, você grava com o seu tripé todos os dias ou grava só com o celular na mão? O seguinte, galera, eu grava muito com o tripé, mas eu parei um pouco, porque, tá ligado? Porque em alguns lugares eu não posso levar meu tripé, por quê? Porque quando eu levo, atrapalha muito, entendeu? Fica muito complicado isso. Então, galera, é o seguinte, isso é bem básico, tá ligado? Mas é o seguinte, galera, não se esqueça, que agora é quatro, e essa quatro também é o seguinte, então vamos lá. A quatro é, Vitinho, você vai se mudar de casa quando? Galera, esse eu vou revelar aqui, e o seguinte, galera, eu vou morar em dezembro. Dezembro, 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 eu acho que se eu não me engano, já vou estar, se eu não me engano, assim, dezembro, primeiro de dezembro, não. Vou estar indo dia 16 de dezembro, que é dia 15 de dezembro, eu acho que eu já vou estar morando lá, beleza, galera? Então, mano, esse vídeo espero muito que vocês gostaram, eu queria combinar com vocês e falar com vocês, porque essas perguntas que vocês vivem tão em dúvida, né, eu também revelei pra vocês também, se quiserem mais também, que tem algumas que eu também tenho, tem várias pra revelar também, então, se quiserem, comentem nos comentários, mas aqui nos comentários, o que que eu posso revelar lá pra vocês, ou se também que eu revela a parte 2, beleza? Então, deixa 15 likes nesse vídeo, 15 likes nesse vídeo, eu faço a parte 2, beleza, galera? Então, eu vou vocês e valeu, tchau!